MC Tiozinho, fielmente seguindo a Jesus MC Tiozinho, seguindo aquele que morreu na cruz MC Tiozinho, fielmente seguindo a Jesus MC Tiozinho, sem K.O. Sem K.O. Sem K.O. Sem K.O. MC Tiozinho, é, vai, MC Tiozinho A ideia é forte, não tem pudor MC Tiozinho, doa quem doer, doa quem vier MC Tiozinho, MC Tiozinho Aos 15 o desejo da roupa da marca A namorada, o rolê, e aí pode crer aos 18 Servir aos pais, prosseguir, estudar, se formar Ou então viver o resto da vida iludido Cruel, perdido Infelizmente, na ilusão, 22 vai chegar Logo aí, o trampo também, a vida louca Deixa pra lá, deixa pra lá, você tem que ter filhos e esposa O tempo começa a voar, rápido demais, seja capaz Vai, lute, lute, o tempo passa rápido demais Trinta chegou, se você não for humilde Não servir ao senhor, vai faltar coragem Olha aí, o pozinho chegando a maconha Malandragem, mina, cheia de filhos e você Louco da vida, pensão atrasada E no corpo a ferida, a criança, criança, criança abandonada Olha aí, desespero e tristeza Uns vão pro lado certo Outros ficam em pleno deserto Trinta e cinco, quarenta, cinquenta Sei lá, não importa O corpo já não aguenta O baque da vida louca Você tem que viver e servir ao senhor Estudar, trabalhar e sair do caminho Sujo, obscuro Deixar pra lá Sirva ao senhor Às vezes dá certo Setenta por cento Vence na vida errada E depois Vem a polícia e rapa Leva tudo o que você ganhou Iludido Fora dos caminhos do senhor Mas as portas abertas Corretas Olha aí A linha direta Jesus Tem pra te mostrar Pode te salvar Sim A qualquer momento No instante violento A bala perdida Pode a vida te arrancar Olha aí Escute Se ponha no seu lugar Se ponha no seu lugar Eu não me preocupo Com a rima Não É Só me preocupo Em criar mais um cristão Não me preocupo Se tá certo Ou errado Eu sei Que a minha intenção É só fazer você Sair Do errado Correr Pelo certo Não ser Um cara indigesto Se ligou na ideia Se ligou na ideia Busque a paz Busque o senhor Vá pra igreja Tenha pudor Pegue a bíblia Busque o senhor Saia dessa vida Errada Traçada Cheia de calor Calor obscuro Gosto amargo Do tiro Olha aí O diabo Quer você Iludido Jogado As tratas Na lama Jogado No meio Das baratas Do lixo Que troço esquisito Você não merece Isso não Você tem que Seguir a Jesus É a única solução Você já olhou Pra trás E viu que você É capaz De mudar Essa vida Iludida Perdida Cheia De coisas Erradas E ardendo A ferida MC Tiozinho Te dá Ideia Também Já fui No mau caminho E hoje Sigo minha paz Busco a Jesus Voltar Para o mundo Jamais Se ligou Voltar Para o mundo Jamais A ideia É reta O papo É reto Se você Se ligou Para de caô Para de caô E busque a Jesus Se ligou Tchau 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 Obrigado.